O Cidade Alerta Mato Grosso de hoje começa tratando de um assunto extremamente polêmico A possível extinção do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco Localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade Que fica a mais de 500 quilômetros a oeste de Cuiabá Por essa razão e em busca de um entendimento O Ministério Público Estadual se reuniu nesta quarta-feira Com deputados de Mato Grosso e com produtores rurais da região de Vila Bela A Nayana Bricá tem mais informações sobre este assunto Uma reunião pacífica e próxima do acordo Essa foi a avaliação da maioria dos deputados que participou da discussão Sobre a situação do Parque Ricardo Franco A reunião aconteceu aqui na sede do Ministério Público Estadual Alguns deputados da Assembleia Legislativa participaram do encontro A deputada Janaína Riva foi a primeira a deixar a reunião e falar com a imprensa A Assembleia trouxe uma pauta para a reunião Antes o Ministério Público havia pedido a pauta que ela fosse dada anteriormente Então a pauta ela pede a remarcação Ela pede que seja redesenhado e seja respeitado as propriedades que já estavam antropizadas Ela trata também da demarcação e da exigência de mata em pé conforme o Código Florestal Datado de 2008 Então que antes disso haja uma reconsideração por parte do Ministério Público E também trata sobre os CAR, sobre as multas, dentre outras demandas Mas a rigor, a principal das demandas é a redefinição da demarcação do parque O deputado Valmir Moreto, que é da região de Vila Bela da Santíssima Trindade Onde fica o parque Ricardo Franco, também falou com a imprensa Foi um diálogo muito produtivo, próspero Um diálogo onde a busca do entendimento é a melhor forma para a gente apaziguar Porque fazer enfrentamento radicalmente, nós já estamos há 25 anos com esse enfrentamento Produtor buscando espaço às vezes que não lhe pertence O Estado não indenizando E o MP fazendo a parte dele, que é a obrigação dele, fazendo a interferência como fiscal da lei Então eu acho que esse diálogo vem em buscar o entendimento e atender todas as partes Esse é um projeto que eu acredito muito Que se dê um pontapé inicial, onde que todos vão ganhar O meio ambiente, principalmente, é o mais protegido aqui Tanto pela Assembleia como o MP E tenho certeza que a intenção do governo do Estado não é diferente E também nós precisamos preservar também o município de Vila Bela Que é a questão da renda das áreas produtivas Que é os 38 mil hectares que a gente pretende desmembrar esta área do parque Essa é a pauta que se discutiu nesta tarde A extinção do parque, Ricardo Franco, é um assunto que vem sendo discutido na Assembleia Legislativa Há algumas semanas O deputado Wilson Santos é contrário à extinção do parque A minha posição é clara, eu defendo a manutenção e a existência do parque O Ministério Público deixou claro também Que se a Assembleia aprovar algum decreto extinguindo o parque O MP vai agir imediatamente em relação a isso, para anular Nós temos que fazer certo E fazer certo é começar da estaca zero Respeitar toda a legislação Quem tinha área que foi incorporada como parque Tem direito constitucional de ser indenizado Isso é um direito líquido e certo Agora, produzir dentro do parque é certo ou errado? Essas discussões todas vão ser feitas Então, a proposta do representante dos produtores Que é o ex-prefeito Newton Mioto A proposta é, dos 158 mil hectares Tira-se aproximadamente 38 mil Onde estão produzindo E encontra esses outros 38 mil em área anexa Para que não haja a indenização Já representando o Ministério Público Participaram os procuradores José Antônio Borges e Luiz Alberto Scalope Os deputados agora irão se reunir com o governador Para a criação de um conselho Para acompanhar a situação do parque Que é o que a legislação prevê E assim, claro, tem uma demanda social Seja 30 ou 40 mil hectares Ninguém tem... é contra isso Agora, isso tem que sair do papel Para ter uma execução de política pública Que cabe a Mauro em que a secretária e o governador Devem determiná-la fazer isso E a partir disso, fazer uma discussão Dentro do Conselho Constitutivo Nomeado que é o Conselho do Parque Que é assim a lei do Brasil Que ele legitimasse essa discussão ou não Sobre a mudança do perímetro O que ficou claro aqui Que os parlamentares não pretendem a extinção do parque Isso é uma bela notícia De que querem os proprietários e o outro Por questões que eles acham de injustiça Redimensionar o parque Com relação às áreas consolidadas E nós mantivemos a mesma proposição Que o Ministério Público pôs há nove anos atrás Fortalecer o Conselho Constitutivo Nomear os membros O Estado tem que fazer, através da SEMA Um processo de licitação De contratação de peritos Para fazer um levantamento E apresentar para o Conselho Constitutivo Para ver se ele aprova isso E aí, então, demandar para a Assembleia Como projeto do governador Para que transformasse, se for o caso Em lei Música Música